Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E hoje, gente, a minha casa, vocês sabem, né? Eu me mudei recentemente, ela tá meio... Tipo, eu sinto que falta muita coisa nela ainda, sabe? E aí hoje a gente vai dar um rolê. Vamos no Home Goods, eu acho que eu quero ir na Target também, olhar algumas coisinhas, talvez comprar alguma coisa e eu vou levar vocês comigo. Mas primeiro, eu quero que vocês entendam o que eu tô querendo dizer. Por exemplo, aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui temos a privada e eu sinto que aqui tá faltando um quadro. Um quadro de privada. Vocês estão entendendo? Tipo, tá faltando alguma coisa aqui, entendeu? Tipo, um quadro. Aí aqui também tá precisando alguma coisa pra mim colocar as coisas, porque as coisas tão ficando tudo aqui. Tipo, não dá, entendeu? Não dá, mas eu vou comprando aos poucos porque eu também não tenho tanto dinheiro assim. Mas um quadro, um negocinho ali. Aí, ó, a gente vem aqui, ó, ó, ignorem a bagunça. Aí a gente vem aqui pro meu quarto. Eu pendurei essas roupas porque a máquina não secou direito. Eu pendurei elas aqui. Tá uma baderna, gente, tá uma baderna. Mas tipo assim, olha aqui pra essa área. Vocês estão vendo como que tá muito sem nada? Precisa de algumas coisas que eu ainda não sei o que que é. Vocês estão vendo? Ó, um gato. Precisa tirar esse gato daqui do chão. Aqui, alguma coisa aqui na cama. Tipo, muito sem nada, entendeu? Essa parte aqui tá bagunçada? Tá, mas eu gosto. Porque tem um quadro bonitinho. Ó, são fotos minhas e da minha família, tá vendo? É bonitinho, tem um conceito. Aí tem já as minhas maquiagens, a mesa em si, ela tá bagunçada. Mas é só arrumar que fica tudo legal. Aqui tá bonitinho. Mas daí pra cá, tipo, tá faltando. Pra cá, tá faltando. Na verdade, eu vou comprar um outro móvel desse pra colocar aqui também. Porque a gente tá precisando de mais espaço pra colocar roupa. Mas enfim. Aí o que eu vou fazer com essa parte de cima da parede? Tá faltando alguma coisa. Outra parede que tá faltando alguma coisa. A gente não tem nada nessa parede. Tá faltando alguma coisa. Tipo, pra cá é meu quarto, pra cá é o banheiro. O que eu posso colocar aqui? Tá faltando alguma coisa. Na minha perspectiva. A sala, eu ainda não posso decorar. Porque tá faltando o sofá. Que é o mais importante. E eu não sei como que o sofá vai ficar. Mas tipo, por exemplo. Esse negócio aqui, esse móvel quebrou. A gente vai jogar ele no lixo. Então a gente tem que jogar ele no lixo. Aí tipo, eu não sei como que a gente vai fazer muito bem isso aqui ainda. Mas assim, vamos focar agora no quarto e no banheiro. Que tá faltando alguma coisa. Aí por enquanto as coisas aqui estão assim. Aí, esse tapetão vai aqui pro chão. E eu quero um tapete redondo também pra colocar aqui debaixo dessa mesa. E eu queria também um tapete pra colocar aqui, ó. No corredor dessa cozinha. Enfim, gente. Aos poucos a gente vai ver como que vai ficando, entendeu? Mas coisas estão sendo faltadas. Tá faltando coisas aqui. Gente, tá um calor docão. Tá muito quente aqui. Não sei nem... Eu vou checar. Peraí, tá no celular. Vou checar quantos graus. Peraí que tá muito quente. Tô checando a temperatura. Gente, 97 Fahrenheit. Eu não sei quanto que é em graus. Peraí, deixa eu mudar. Pra ver quanto que é em graus isso aqui. Calma que eu mudo. Eu não sei mudar. Pera. Eu acho que é aqui. Celsius. Céus. 36. 36. 36 graus Celsius. Cê tá de brincadeira. A gente tá muito quente, juro. Muito quente mesmo. Tá um inferno. Cheguei, moço. Num calor desgraçado. De 36 graus. Mas chegamos. Vamos entrar aqui. Lá dentro tem ar-condicionado. E eu preciso muito fazer xixi. Tipo, desesperadamente. Eu preciso fazer xixi. Corre, corre, corre. Que tem carro vindo. Tipo, desesperadamente, gente. Eu preciso muito fazer xixi. Olha que linda essa mesa, gente. Pra colocar fora de casa. Ela tá a mil dólares. Mas ela era mil e trezentos. Agora vamos lá. Essa loja, ela é enorme. Cê entra aqui, cê não sabe nem pra onde que você vai. Cê começa a ver as coisas, cê quer tudo, ó. Essa mesinha é minúscula, 160. Com essas duas cadeiras. Enfim. Aí eu acho que... Olha que bonitinho, mãe. Que bonitinho. O que que é isso? Não sei nem o que que é. Ah, é um frigobarzinho. Não é frigobar. É tipo, os negócios de colocar... É... É... Oh, meu Deus. Cês entenderam. E aí tem um outro de cachorro. A coisa mais fofa desse mundo. Fala sério. Trend make. Que eu achei bem brega. Mas assim, muita gente gosta. Gente, que linda. Essa coisa aqui. Tem coisas às vezes que eu vejo que foi tipo assim. 350 dólares. Eu particularmente não acho caro. Mas olha que lindo. Eu achei muito lindo. Só que não tem nenhum lugar lá na minha casa que isso aqui ia ficar bom. Meu apartamento é minúsculo. Também achei lindo isso aqui, ó. Eu amo decoração. Tipo, colorida. 89 dólares. Vai ter muita coisa aqui pra eu mostrar pra vocês. Porque tipo, eles são cheios das decorações legais aqui. Por isso que eu venho aqui. Aí, ó. Tem essa parte aqui, ó. Que é tudo decoração. Mas aí não vale a pena eu comprar ainda. Porque tipo, minha sala ainda não tá pronta. Eu não sei nem como que o sofá vai ficar lá. Eu tenho que começar a andar. Não dá pra eu ficar aqui parada mostrando a loja toda pra vocês. Eu tenho que ir pro lado que eu quero ir. Tipo, eu quero ir ver quadros. Mas olha. Olha que lindinho esse espelho. Dá super pra mim fazer, tipo, alguma parte lá no meu quarto. Será que são vários quadrinhos? Assim, sabe? Tipo, não sei se daria certo. Acabei de perceber que eu esqueci totalmente de trazer um carrinho aqui pra dentro. Eu preciso de um carrinho. Porque alguma coisa daqui eu sei que eu vou levar. Então eu vou voltar lá fora pra pegar um carrinho. De carrinho agora estamos prontas pra gastar todo o dinheiro que nós não temos. Eu vou ter que passar no meu cartão de crédito. Que tá quase estourado. Mas ninguém se importa. Tá tudo bem. Gente, olha que coisa mais fofa desse mundo. Olha esse negócio de Coca-Cola que é pra você colocar seus free, seus trens, tudo aqui. Não é a coisa mais fofa desse mundo? É muito fofo. Olha isso. Aqui do lado é pra abrir, ó. Você coloca a latinha aqui, ó. Gente, muito, 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 muito fofo. Coisa mais fofa. Eu não sei se o gosto de vocês vai ser o mesmo que o meu. Mas, tipo assim, eu acho muito bonitinho, gente. Pelo amor de Deus. 8 dólares. Não só isso, mas, tipo, esse negócio aqui, ó. Se fosse menininha com o quarto ainda. Nossa, eu ia gostar muito isso aqui. Porque lembra muito, tipo, o ensino médio aqui, sabe? Esses negocinhos. Olha o tanto de coisinhas. Você só vai passando e vai pegando e vai olhando e vai querendo. E vai levando embora. Não dou conta de vir em loja assim, cara. Eu quero tudo. E aí nada combina. Vamos explicar pra vocês. Porque eu acho coisas diferentes, bonitas. E aí eu levo um monte de coisa aleatória embora. É impossível. Eu perco o foco muito rápido. Vamos voltar o foco. O foco é, primeiro, eu quero ver quadros. Então vamos voltar pros quadros. Voltamos pros quadros, amém. Quero um quadro pro banheiro. Esse aqui é meio vibe banheiro, mas não muito, né? Tipo, não é o que eu tô procurando. Ah, não, também. Os quadros meio nada a ver, né? Sei lá. Será que eu quero uma praia no meu banheiro? Acho que não. Acho que não, não é. A praia não é Havaia. Tá. Até que é legalzinho aquele quadro. Quadro diferente. Não. Não. Vamos continuar procurando um quadro. Será que eu quero uma Mona Lisa na sala, gente? Vocês gostaram da Mona Lisa? David ia me odiar se eu levasse uma Mona Lisa pra eu colocar na sala. Gente, eu achei um quadro. Na verdade, eu achei alguns quadros e eu amei todos. Eu não sei qual que eu levo. Help. Olha a perfeição desse quadro pro banheiro. Um urso. E tipo, o símbolo da Califórnia é um urso. E eu tenho toalhas verdes. Eu acho que deu muito certo esse. Mas aí, tipo, o elefante. Elefante. Não, não cuida mais mal minha aqui. Elefante. Vocês tão sujos. Olha aqui, gente. Me fala se não é perfeito esse quadro. Mas eu também gostei do do elefante. Mas aí tem outro de elefante. E tipo, tem uma de girafa, mas sei lá. Não gostei da de girafa. Tem uma. De... Não sei o nome disso. Chita? Sei lá. Ai, meu Deus. Olha a lhama, gente. Vou falar sério. Outra da lhama, na banheira rosa. Lhama. Lhama. Ai, gente. Eu acho que vai a do urso, viu? Acho que eu vou levar a do urso mesmo. Eu gostei bastante da do urso. Vou levar a do urso. Será que eu levo a do urso? Gostei muito da do urso. Achei linda. Pote engraçado, né? Tipo assim, eu preciso de pote, não preciso. Mas quando vem aqui, eu amo ver esses potes. E aí eu sinto que eu devo levar. Mas eu não devo. E eu tô tentando pensar em alguma coisa. Tipo, pra que eu precisaria de um certo pote, sabe? E tipo, não tem nada. Mas eu tenho vontade de levar. Eu não tenho o que fazer. Eu acho que é probleminha de cabeça, sabe? Mas eu vou mostrar pote pra vocês. Tipo isso aqui de leite. Não é a coisa mais estética do mundo você colocar seu leite aqui dentro. Ou um suco, ou seja lá o que for. Você tem alguns desses e tipo, se você tiver líquido, você vai colocar aqui dentro. Eu acho muito estético. É 10 dólares. E eu não tomo nada, né? Eu só tomo agora água e coca zero. E eu não vou colocar coca zero dentro desse negócio de leite. Mas tipo, se a gente ainda tomasse leite ou algo do tipo, seria muito legal ter lá em casa isso. Mas a gente não toma leite, não toma nada. Então eu vou levar pra quê? Não tem pra que levar. Tipo esse pote aqui, ó. Que eu achei ele muito legal. Pra você colocar cereal. E aí você despeja assim, sabe? Mas eu não como cereal. A gente jogou tudo que tem carboidrato lá em casa. A gente jogou no lixo. E aí tipo, a gente não tem nada disso aqui pra guardar. Não tomamos café. Então não temos café. Não temos isso aqui porque tem carboidrato. Não temos carboidrato. Tipo, gente, não tem mais nada em casa. Não tem o que levar pote pra quê. Entendeu? Não tem pra que levar pote mais. Mas agora, isso aqui de ovo eu achei legal. Isso aqui tem por que a gente levar. Porque a gente come ovo para um caramba lá em casa. Ó. Esse aqui eu achei interessante. Acho que eu vou levar. Olha que cachorro mais lindo me olhando lá. Pelo amor de Deus, sai pra lá de alguém. Isso é muito fofo. Isso aqui é outra coisa que eu acho muito legal. Que é pra colocar refri assim. Igual eu falei pra vocês. Tem refri lá em casa? Você coloca o refri e ele faz os refri. E tudo fica vindo pra frente, sabe? Isso eu acho muito legal. Isso aqui eu vou levar. 6,99. 7 dólares. Agora eu tô procurando mais do mesmo. Ah, eu acho que eu acabei de achar mais um. Porque a gente tem um frigobar que é cheio de latinha. Então eu tava pensando em colocar tudo, tipo, no frigobar. E aí se não couber, a gente só devolve. Porque aqui você pode devolver tudo, né? Então levar. Se não caber, a gente vem aqui e devolve. Cadê o resto, gente? Porque eu vou precisar mais do que só dois. Vou ter que levar esse aqui, gente. Esse aqui é muito legal porque é pra você colocar, tipo, morango, uva, blueberry aqui dentro. E aí, tipo, ele... Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Depois que eu chegar em casa eu mostro. Ele tem uns furos ali, então tem um pote dentro do outro. E aí a água escorre aqui pra baixo. E aí fica só a frutinha ali dentro. Vou levar esse aqui também. Achei muito legal. Tudo que vocês estão vendo aqui é pra organizar a geladeira. Então, tipo, eu tô gostando de bastante coisas aqui. Vou levar um desse porque o nosso quebrou. Mas eu quero pegar esse aqui de trás. Quero pegar esse aqui, ó. Porque esse aqui parece ser bom. Vou levar um desse. Vou levar esse aqui, ó, que são os paninhos pra limpar as coisas. Tá vendo? Vem 12. Não sei quanto que é. 8 dólares. Era isso que eu tava procurando. Tipo, tábuas menores. Porque a gente tem uma gigantesca. E aí eu queria levar umas que eram menores. E essa aqui, tipo, tá perfeita. Vou colocar aqui também. Olha que bonitinho, gente. Pra fazer sorvete. De morango. Sorvetinhos. Sorvetinhos. Muito bonitinho. Ai, meu Deus, que agora eu encontrei a parte que era aquela lá que eu tava falando pra vocês. Ó, que é pra colocar fruta, tá vendo? Com uma redinha dentro pra escorrer a água. Muito, muito legal. Eu peguei um desse daqui, ó. Ó, brócolis. Cenoura. Gente, muito legal isso aqui. Eu gostei muito. Ah não, vou falar sério. Essa mini, mini, mini baby panelinha. Nem sei o que eu faria aqui, mas tipo, muito pequenininha, né? Olha isso aqui. Baby panelinha. Eu já ia parar o vídeo e ir embora, mas eu cheguei simplesmente na parte mais fofa daqui. Eu vou mostrar pra vocês e logo depois eu vou embora, porque já tá dando horário. Mas eu só quero deixar vocês saber que se vocês gostaram desse vídeo, gente, já curte, já comenta, me ajuda muito. E eu vou continuar decorando minha casa, porque eu comprei pouca coisa pra decoração. Eu vou continuar vindo aqui muitas e muitas vezes. E eu vou sempre trazer vocês aqui comigo. E essa loja, a cada semana, ela muda as coisas que tem aqui. Então, vocês sempre vão estar vendo coisas novas quando eu vir aqui. Eu cheguei nessa parte aqui, ó. E eu acho muito fofo isso aqui. Que é pra você colocar aqueles... aquelas colheronas, essas coisas, sabe? Colocar tudo aqui, ó. R$12,99. Mas eu já tenho um desse lá em casa, por isso que eu não vou levar. Mas eu acho muito chique, muito lindo. E olha esse... esse... negocinho aqui, ó. Expresso. Não é a coisa mais fofa. A gente... lá em casa a gente não toma café. Então a gente não tem nem uma caneca lá em casa. Não tem uma caneca assim, por causa da feijoada, que ela bebe água na caneca. Mas, gente, olha as coisas mais fofas desse mundo. Eu acho muito fofo aqui. Ó. Aí, pra cá, ó. Esse é um bowl pra você comer... É... Sopa, essas coisas, miojo, sabe? Pra quem come bastante miojo. Agora, olha isso aqui. Do Stitch. Essa canecona do Stitch. Ai, gente, é muito fofo. E esse negócio do Sullivan? É muito, muito, muito fofinho. Aí, aqui tem bastante coisa de Portugal e Itália. Você vem mais pra frente, você encontra simplesmente... Ah, o bule. Da Bela e a Fera. Olha que lindo. Tá 30 dólares. Ela é carinha. Aí tem, ó. Bu. Ah, que fofinho. Oito dólares. Olha que lindo. Isso aqui. Pra você fazer um café da manhã bem bonitinho. Bem aesthetic, sabe? É bom pra mim que faço vídeo pra rede social. Comprar uns negócinhos desses. Pra colocar um bolo em cima. Ai, gente, é tudo muito lindo. Na minha casa não tem espaço pra guardar tanta coisa, senão eu comprava. Ó, pra cá. Tem umas coisas que são bem chique. Ai, meu Deus do céu. Olha essa caneca do Mike. Mike, pataos aqui. Olha isso. Do Poo. As canecas do Poo. Gente, eu fico louca aqui com essas coisas. Louquinha. Dá pra fazer uma super mesa de café da manhã, sabe? No caso, eu não faço porque eu estou na dieta. É, então, tipo, eu acabo só comendo ovo de manhã e o David também. Mas é muito fofo. Eu tô procurando aqueles negócios que você coloca na mesa pra colocar o prato em cima, sabe? Vamos comigo. Achei! Era disso aqui que eu estava falando. 14,99. Eu achei bonito esse. Não sei se o David vai gostar. Mas tem esse aqui também, ó. Que também parece ser bonitinho. Ó. Bem simples, sabe? Gostei dessa flor aqui também. Mas o David não vai gostar, eu acho. Acho que eu vou levar esse aqui mesmo, gente. Achei ele bonitinho. E é ele mesmo que vai. Vamos lá, colocar os ovos. Ah! Que legal. Vou colocar na geladeira. Agora as blueberries pra vocês verem como que funciona. Esse negócio que eu comprei, ó. Ele vem assim, ó. Daí ele tem furinho aqui pra ficar escorrendo a água. Deixar assim na geladeira. Olha como que tá o nosso frigobar. Tipo, tá cheio, cheio, cheio de coca zero. Olha isso, gente. O nosso frigobar nesse exato momento. Cheio de coca zero. Daí agora... Eu acho que eu vou abrir aquele ali, ó. Porque o frigobar já tá meio que, tipo, certinho. Vou abrir esse aqui que é com o David e vou colocar na geladeira pra ele. Eu não tô entendendo, não. Ô, não. Gente, eu não tô entendendo. Não, eu não tô entendendo. Isso aqui não funciona, gente. Eu não sei como que faz pra funcionar, mas ele não funciona. Não sei, eu vou ter que devolver esse aqui. Esse aqui não funcionou. Eu falei que eu não ia mostrar pra vocês o produto final, mas vocês são camarada. Eu vou mostrar, sim. O David vai colocar agora ali no quadro. Ai, meu Deus, que é lindo. Não, lower. Lower. Yeah. Feito o quadro. Ó. Uh. Hi, ma'am. Why does it look crooked? Probably crooked. It's crooked? Probably crooked. Look at the tape measure. It's in your corner, okay. Hold on. We're just gonna have to do this, bye. Brain? Gente, olha como ficou lindo. Ainda coloquei a outra parte da cortina que eu tinha tirado pra lavar. Mas olha como que ficou lindo. Deixa eu ver se consigo ver de longe. Ai, olha isso. Eu acho que ficou uma graça. Esse urso aqui. Ai, que lindo. lindo. Tá muito lindo. Lindo.